Assim é por aí, ó, baixo. Oxi, é a Bonnie falando, velho. Ela é bicho solto. Eu não tava reconhecendo as vozes, eu falei, mano, quem tá... Quem mandou esse áudio, quem mandou esse live pix, velho? Cancelada começou. Se eu ganhasse os 80 mil, ia colocar tudo na Johnbet, que o Tigger tá pagando, clique bugado, uau. Esse, esse, caralho, é isso que eu ia fazer também. Se eu ganhasse os 80, ia botar tudo na Johnbet e dobrar. 160 na conta.